Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, a gente vai falar sobre a mensagem das cartas. Como é que vai ser esse vídeo? Eu vou embaralhar para vocês uma carta, embaralhar o oráculo, as cartas. Vou tirar uma carta e esse vai ser o tema do vídeo com base no que a carta trouxe para a gente. Eu vou usar no vídeo de hoje o oráculo Work Your Light, da Rebecca Campbell, que vai ser utilizado no vídeo de hoje. E a gente vai trazer o tema que precisa ser trabalhado para a data de hoje nesse vídeo. Vamos ver qual que é então? Vou embaralhar aqui as cartas e tirar uma carta para a gente aqui. Para ser trabalhado então o tema de vídeo hoje, a carta é... Proteção, protection, né? Vamos ler o que está escrito aqui na carta. Traga o seu poder de volta, corte as cordas, né? Como é que a gente pode fazer? Como se fosse... Refaça a sua alma, então proteção, né? Traga a sua vida, traga o seu poder de volta. Aqui a gente vê, ó, várias mulheres, né? Aparecendo assim, sacerdotisas, algo diferente. Aqui um eclipse, né? E aí a gente vê que todas elas estão com aquela posição de mulher maravilha. Né? Aquela posição assim. E aí a gente está trazendo aqui, traga o seu poder de volta. Na verdade, essa posição aqui, ó, ela é muito de proteção. Se a gente for lembrar da própria mulher maravilha, né? Quando ela faz assim, ela faz o que? Ela emite aqueles raios lá daquele bracelete. E aí ela se protege, né? E ela manda toda a força dela que acaba afastando o inimigo. Então, o que a gente pode trazer aqui? Protection. Call your... Call back your power. Né? Traga de volta o seu poder. Quantas e quantas vezes na nossa vida a gente entrega a nossa essência, o nosso poder pessoal na mão dos outros? A gente entrega na mão do relacionamento, das amizades, do trabalho, né? Da sociedade. A gente quer ser aceita de uma forma que a gente não é, né? A gente quer mostrar pro outro, pra sociedade, que a gente é outra coisa. E tudo isso, gente, tudo isso diminui muito o nosso poder pessoal. Então, pra trazer esse poder pessoal de volta, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se blindar ali. A gente precisa estar aqui, ó, protegidos, né? Trazer essa proteção. E como eu me protejo de não deixar a minha energia ir embora, né? De não deixar que o meu poder se vá? Eu me protejo através do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, quanto mais eu sei quem eu sou, mais eu me protejo. Mais eu trago o meu poder de volta pra mim. Então, é hora de você cortar as cordas. Cortar aquilo que te manipula. Aquilo que não deixa você ser quem você é. Porque, às vezes, a gente tá tão ligado no que os outros acham que é legal pra gente, pro que a gente deve ser, que a gente tá ali, né? Parecendo aqueles bonequinhos de corda. Vai pro lado, vai pro outro. Ah, agora eu vou pra cá porque fulano acha legal. Ah, agora eu vou pra lá porque esse crano disse que é bacana. Mas o que você acha legal? Então, é hora de você trazer o seu poder de volta. Cortar essas cordas, né? Refazer a sua alma. Trazer pra si mesmo, a sua essência, aquilo que você precisa. Ah, Angélica, mas como eu posso fazer isso? Olhe pra sua vida. Olhe pra aquilo que você precisa mudar. Busque caminhos, alternativas. Entre em contato consigo mesmo, consigo mesma. Que as respostas, elas estão dentro da gente. É que, às vezes, é difícil, né, encontrar. Porque a gente, às vezes, tem que cavar um pouquinho mais profundamente. Precisa se olhar com mais clarinho, com mais clareza, né? Então, a carta de hoje, o vídeo de hoje, pede pra você se proteger. Aqui no canal, inclusive, tem um vídeo sobre blindar a energia. Então, é importante que você assista, tá? Se você ainda não assistiu. Assista pra saber como se proteger da energia dos outros. Trazer essa energia pra você. O que você é, o que você merece pra você, tá? E proteja-se. Faça aí, né? Pode ser aí o cinto da Mulher Maravilha. Enfim, o que você achar melhor. Proteja a sua energia, né? Traga aqui pra você essa proteção. Wakanda Forever, o que for. Entrei no universo, assim, totalmente dos quadrinhos. Enfim. E você se protege, tá? Protege a sua energia, protege a sua alma das coisas que são, né? Ruins pra você. Então, traga o seu poder de volta. Corte as cordas que manipulam você, né? E reviva, reacenda a sua alma pra quem você é de verdade. Então, essa é a mensagem da carta pro vídeo de hoje. Então, eu vou fazer de vez em quando esses vídeos aqui pra vocês, sem um tema específico. E a gente vê o que as cartas trazem pra gente. Provavelmente, essa mensagem que alguém aí do outro lado precisava ouvir no dia de hoje. Até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau.